Olá, eu sou a Silvana Matos e estou aqui para passar orientações para vocês, professores que estão recebendo os computadores que compõem o laboratório móvel. E nesse vídeo tutorial, nós iremos abordar como que você pode estar adicionando um conteúdo digital no roteador C3. Então, para isso, no netbook do professor, faça o login, acesse o Mozilla Firefox e acesse também o endereço do roteador C3. Vamos lá? Aqui nesta página, eu já carreguei o endereço do roteador C3. Então, relembrando, c3edu.online. Essa é a página inicial. Você deverá fazer o seu login, clique em Entrar, digite o nome de usuário e a senha que já foi fornecido para vocês e clique em Entrar. Pronto. Estamos logados como professor. Vamos adicionar um conteúdo. O conteúdo que nós vamos adicionar aqui vai ser um vídeo. Então, clicando em Adicionar Conteúdo, nós teremos esta tela. Vou ampliar um pouquinho aqui para que vocês possam visualizar melhor. Nós temos o campo de miniatura, em que a gente pode adicionar uma imagem que referencie a atividade, o conteúdo que vai ser adicionado, o nome e uma breve descrição. Então, vamos adicionar um conteúdo de vídeo aqui sobre o tema Obesidade Infantil. Vou adicionar uma miniatura inicialmente. Então, clique no canto esquerdo e aqui vai aparecer uma janelinha com as pastas e os arquivos que estão disponíveis no netbook. Nesse caso aqui, eu adicionei o pendrive, então eu vou pegar os arquivos diretamente do meu pendrive. Seleciona a imagem desejada e clicando na parte de cima do lado direito, em Abrir, selecione ela para que ela venha para a página. Então, aqui a miniatura já está colocada. Aqui na descrição, eu vou adicionar uma descrição do vídeo sobre a obesidade infantil. Descendo a página, nós temos essas duas opções, Adicionar Arquivo e Adicionar Vídeo. A opção Adicionar Vídeo significa que você, professor, poderá adicionar um vídeo diretamente do YouTube. Então, vamos lá. Ao clicar nesse link, sempre aparecerá esse aviso legal referente aos direitos autorais do vídeo. Verifique corretamente, leia este aviso e para prosseguir, clique em Concordo. Essa nova janela que abrirá, neste espaço, você deverá inserir o endereço do vídeo. Então, previamente, professor, você abre uma aba, encontra o vídeo no YouTube que você deseja adicionar e copie o endereço desse vídeo. Você pode copiá-lo nessa parte superior ou também, se preferir, logo abaixo do vídeo, na palavrinha Share ou Compartilhar, ele também fornece o endereço para você. Selecione o endereço, copiar e retorne para a aba do roteador C3. Colando o endereço, clique em Verificar. Para adicionar um vídeo do YouTube, professor, neste caso, você precisará estar conectado à internet, porque ele vai pegar todas as informações do vídeo, assim como o nome e a descrição desse vídeo, da mesma forma que aparece no site do YouTube. Desça a página, clique em OK para finalizar. Observe, professor, que a imagem que nós tínhamos adicionado anteriormente e o nome dessa atividade, ele foi alterado. Pegando o vídeo da internet e do YouTube, todas essas informações são preenchidas automaticamente. O professor pode, se preferir, modificar a imagem. Basta clicar novamente em Miniatura e selecionar a imagem que você deseja. E assim a alteração é feita. Atenção aqui para o item Descrição, pois nós temos um tamanho máximo de 500 caracteres. Então, descendo aqui, vocês podem observar que esse texto, que veio diretamente do YouTube, ele não veio completo. Então, o professor pode apagar as informações, reescrever conforme o seu objetivo. Observe que o vídeo, o endereço, a URL do vídeo está colocado aqui. Para finalizar este conteúdo, clique em Gravar. Você tem certeza? Clique em Sim. Pronto. O conteúdo foi adicionado. Para a gente poder encontrar o conteúdo aqui, Nós podemos utilizar este filtro. Então, aqui nós temos todos os autores. Clique uma vez e selecione professor, que é o usuário que você está utilizando. O nosso vídeo adicionado sobre obesidade infantil está aqui. Professor, para você verificar como este conteúdo estará disponível para o aluno, eu vou acessá-lo, o conteúdo de obesidade infantil, no netbook do aluno, neste momento. Aqui nós já estamos com o C3 aberto. Eu clico em Conteúdo Público. Vou fazer um filtro aqui para buscar todos os conteúdos adicionados pelo login professor. E aqui está o vídeo que acabamos de adicionar. Se o aluno clica sobre este título, uma nova aba irá abrir. E o vídeo aparecerá. Ele será carregado. E ele estará aqui disponível para que o aluno possa assistir. Nesse caso, o aluno não precisou realizar login no Roteador C3 para poder acessar este conteúdo.